O Botafogo fez uma série de movimentações no mercado de transferências na última janela, contratando muitos jogadores e buscando reformular completamente seu elenco, visando títulos. A equipe passou a ser comandada por Luiz Castro, que ainda vem buscando uma regularidade, já que a falta de entrosamento ainda atrapalha nos resultados. De qualquer forma, após cerca de 50 milhões de reais já investidos por John Testor, o glorioso não se fechou para mais novidades e ainda sonha com a chegada de um astro, que deve mudar de Ares em breve, Edinson Cavani. Restando pouco tempo de contrato junto ao Manchester United, o centroavante seria a cereja do bolo e agregaria qualidade e experiência. A negociação, no entanto, é tratada como improvável, mesmo que ainda exista um fio de esperança. Convidado do bola da vez desta semana, o uruguaio fez uma revelação bombástica. Pensou em deixar os redevios, no momento em que o clube contratou Cristiano Ronaldo, no fim de agosto de 2021, explicando os motivos e expondo a influência de seu irmão. Falando a verdade, pois sempre digo a verdade, como deve ser. No momento em que aconteceu, achei bom que o Manchester contratasse o Cristiano. Conhecendo um pouco o mundo do futebol atualmente, a primeira coisa que fiz foi ligar para meu irmão e falei. Fernando, se isso tivesse acontecido há uma semana, eu pediria para você fechar com outro clube. Contou Cavani, citando seu irmão e empresário Walter Fernando Guglielmone. Não parando por aí, mas não porque eu não quisesse jogar com o Cristiano Ronaldo. Não. Porque tive a oportunidade de conhecê-lo, e é um grande profissional, com seus objetivos. E isso é perfeito para os esportistas. Mas como eu conheço, depois de anos no futebol, como são as coisas atualmente. Por isso o fato de falar com meu irmão, seguiu. Passou mais pelo fato de entender a situação. Não porque não pudesse jogar no meu lugar no Manchester. Mas porque há muitas coisas no futebol atual que são diferentes de como eram com outros treinadores. Como era antes, anos atrás. Como aconteceu de repente, em momento algum tive alguma sensação. Pensei, vamos jogar, fazer o melhor possível. Explicou. Com o tempo, independentemente das minhas lesões no clube. Que me mantiveram um pouco afastado da temporada. Vivi situações difíceis, diferentes das que enfrentei o ano passado. E depois de uns meses, liguei novamente para meu irmão e falei. Lembra do que falou no início da temporada? Antes de começar a temporada. Não há segredos no futebol. Para mim, já foi tudo inventado. E eu tenho uma visão do futebol que ninguém tira de mim. Salientou o artilheiro. Então eu liguei para o meu irmão e falei isso. Porque ele falava, seja positivo. E de, vocês farão um bom trabalho. Me disse várias coisas. Não tinha dúvidas de que poderia ser assim. Mas vejamos o que acontece com o tempo. E tudo aconteceu e é isso. Aqui estamos. Somando. Como em todos os lugares onde estive. Mas o meu modo de pensar e forma de ver o futebol me deu a razão nos primeiros meses. E daí para adiante. Tive meus problemas com as lesões e estive um pouco afastado. Mas isso foi um pouco do que aconteceu nesse período. Partido. 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 Obrigado.